Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é Luciano Duque, professor e mestre de Engenharia Elétrica e Eletrônica do Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Obrigada pela presença, Luciano. Obrigado, eu que agradeço pela participação. No programa de hoje, vamos saber como os jogos eletrônicos podem ajudar na recuperação de pessoas que sofreram algum tipo de trauma. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Os jogos eletrônicos ou games são bastante utilizados como forma de entretenimento, mas ao longo do tempo eles têm sido aplicados não somente para esse fim. A ideia também é despertar o engajamento das pessoas para uma causa específica. Em algumas áreas, como educação e medicina, o uso dos games cresce cada vez mais. Luciano, isso é o que podemos chamar de gamificação. Qual a definição para esse termo? Na verdade, Juliana, a gamificação consiste em utilizar as mecânicas dos jogos eletrônicos com a finalidade de aplicar em diversas áreas do conhecimento para que as pessoas se enganjem melhor naquela atividade que ela está executando. Em quais áreas, por exemplo, a gamificação é aplicada? Bom, a gamificação você pode utilizar na educação, no aprendizado da matemática e pode utilizar também na fisioterapia e medicina, que é onde a gente aplica na reabilitação de pacientes com traumas em membros superiores. Na prática, como que esses jogos eletrônicos despertam, eles provocam esse engajamento da pessoa? Na verdade, os jogos são desenvolvidos para motivar aquela pessoa, por exemplo, que ela está fazendo uma reabilitação de um membro superior durante o processo de fisioterapia. Então, esse game, ele permite que a pessoa esteja motivada e consiga realmente efetuar os movimentos e dar a resposta que o fisioterapeuta deseja. Esse trabalho é desenvolvido no âmbito de um grupo de engenharia de reabilitação dentro do INSEUB. Que tipo de profissionais trabalham nesse grupo? Então, o grupo de engenharia de reabilitação, ele existe há três anos, então ele é composto por vários professores, eu sou o coordenador do grupo, alunos graduandos da engenharia elétrica, engenharia da computação, e os alunos e professores do curso de fisioterapia. Eles estão todos envolvidos no processo. E qual o papel de cada um nesse processo todo? Bom, os alunos de engenharia da computação e engenharia elétrica são responsáveis pelo desenvolvimento do software e do hardware que faz a captação dos sinais que vão embasar o desenvolvimento dos games para fisioterapia, por exemplo. São os chamados sinais mioelétricos? São os chamados sinais mioelétricos. Os sinais mioelétricos, na verdade, são sinais, são estímulos elétricos que são gerados na membrana muscular. O cérebro manda um estímulo e a gente faz a captação naquele músculo lesionado através de eletrodos de superfície. Então, essa captação fornece esses sinais que são tratados, processados, enviados para o software, onde ele vai fazer o tratamento e permitir com que o paciente faça um jogo e, ao mesmo tempo, ele está fazendo a fisioterapia com mais empenho e com maior enganjamento. E que tipo de lesão que pode ser tratada pela gamificação? Então, a gamificação pode ser tratada por vários tipos de lesão. Nós estamos trabalhando com membros superiores, braço, né? Então, pode ser uma criança que quebrou o bracinho, tem que fazer uma certa fisioterapia para voltar os movimentos. Então, a gente desenvolve vários games. Cada game é orientado pelos profissionais de fisioterapia. E esses games vão dar uma resposta adequada para aquele tipo de exercício necessário para aquela reabilitação. Por meio desses sinais também, foi possível desenvolver uma espécie de prótese, né? Como é que ela funciona? Isso. Na verdade, todos os sinais captados no músculo, eles são processados e são enviados para o software do game. E também pode ser enviado para um circuito eletrônico, né? Que ele compõe uma prótese que a gente chama prótese mioelétrica, né? Então, para as pessoas que têm amputação de membros superiores. Então, esses sinais são processados. E a pessoa que não tem a mão, por exemplo, como o cérebro manda o estímulo, né? O impulso. O sinal é captado na parte da pele da superfície próxima à lesão, aí a pessoa vai colocar um movimento de pinça. Ou um movimento mais fino. Isso a gente está trabalhando para melhorar esse movimento. Em que estágio, né? Em que pé que está essa pesquisa? Nós estamos já com a primeira prótese mioelétrica desenvolvida, está em protótipo. É um movimento de pinça, né? O movimento de pinça é abrir, fechar a mão, pegar um copo, né? E colocar esse copo em cima da mesa. O que nós estamos trabalhando agora é ajustar os movimentos. Para que a gente consiga, né? Com a prótese, né? Pegar uma bolinha de gude, né? São movimentos mais delicados, onde demandam um processamento maior dos sinais mioelétricos. E um software mais aprimorado para isso. Nós estamos nesse estágio. Esse ano a gente está trabalhando, nesse ano, para o ano que vem, para desenvolver os movimentos mais finos da prótese. Essa prótese já existe no mercado, esse tipo de prótese? Então, o tipo de prótese mioelétrica existe. Só que os valores são muito altos, né? 10 mil dólares uma prótese, né? O que a gente tem a ideia é de desenvolver uma prótese de baixo custo para a gente oferecer para a comunidade mais carente. Já que o SEUB tem uma clínica de fisioterapia, a nossa ideia é aprontar um primeiro modelo de prótese, né? Para poder aplicar num paciente. Luciano, já é comprovado, né? Que esse processo, ele diminui o tempo de reabilitação da pessoa? Diminui. Eu vou te dar um exemplo, que é um dos games que foram desenvolvidos. Que é o game de, que a gente chama game de força. Então, a criança está fazendo uma fisioterapia, onde o fisioterapeuta precisa de fazer um exercício de força. Onde vai entregar uma bolinha para a criança e a criança tem que apertar essa bolinha. A criança, ela não tem muita paciência em fisioterapia. Então, sem o game, eu vou entregar a bolinha para a criança, a criança vai apertar a bolinha e ela não tem nada de novo. Ela está acostumada a jogar um videogame. Então, com o game, o que vai ocorrer? A criança vai estar segurando a bolinha, apertando a bolinha. Quanto mais força ela aperta, mais fases ela vai obtendo naquele game. E isso torna, dá uma resposta maior para o fisioterapeuta. Porque a criança, quando ela imprime mais força, ela vai ver uma bolinha no vídeo, né? Com um cenário, né? Com duas bolinhas, uma bolinha vermelha e uma branca, onde ela vai controlar a bolinha vermelha. Quanto mais força, mais essa bolinha vai chegando até a reta de chegada. Isso estimula a criança e tudo aquilo que o fisioterapeuta pede, mais força, ele está observando o resultado. Dentro desse processo também trabalha-se com o conceito de biofeedback. É isso? O que seria isso? Biofeedback visual, né? Na verdade, o biofeedback é uma visualização, né? A criança está diante do game, da tela com o game, né? Ela está vendo as bolinhas e ela está apertando, imprimindo mais força, a bolinha está deslocando com maior velocidade. E o fisioterapeuta, ele tem um biofeedback. Ele recebe uma tela, ele está com uma tela onde ele está vendo os sinais mil elétricos. E a cada força, a cada momento que a criança está executando o exercício, ele está tendo uma resposta daquilo. Ou seja, está tendo um biofeedback daquele exercício que a criança está fazendo naquele momento. E a observação é a nível de sinais da linguagem do fisioterapeuta. Quais outros trabalhos, né, que são desenvolvidos no âmbito do grupo? Bom, o grupo, além dos sinais mil elétricos, a gente trabalha também com sinais cardíacos, né? Então, nós estamos já na fase final de desenvolvimento do primeiro protótipo, que é um eletrocardiograma portátil. A ideia do projeto é tornar o eletrocardiograma acessível em qualquer comunidade indígena, comunidades remotas. Onde qualquer profissional de saúde possa fazer avaliação. O que seria isso? Colocar no peito do paciente, ele vai coletar os sinais cardíacos, armazenar. E após isso, aquele profissional de saúde, não é necessário que seja um médico, ele vai enviar os resultados para um especialista. Que está no outro lado do mundo, né? Está avaliando aquele paciente. Se existe a necessidade de levar esse paciente para fazer um tratamento especializado. Então, esse eletrocardiograma, ele é portátil, com a finalidade de atender as localidades remotas. Ele já foi desenvolvido? Já está desenvolvido. A gente já tem o primeiro protótipo, agora nós estamos aprimorando. Inclusive, é desenvolvido pelo aluno Hugo Molina. Ele está dedicado a esse projeto. Inclusive, é o projeto de final de curso de graduação desse aluno. Nós estamos agora numa fase de coletar os dados, né? Ele já aparece na tela, os sinais cardíacos. Agora a gente está desenvolvendo um sistema para enviar esses dados via internet. Luciano, e como é que se dá a continuidade desse trabalho quando esses alunos se formam? Então, o grupo hoje, ele tem em torno de 15 alunos da engenharia elétrica e 5 alunos da fisioterapia. A cada ano, ou a cada 2 anos, esse grupo é renovado. Ele é renovado em função dos alunos que já vão terminando o curso de engenharia elétrica ou de engenharia da computação. A gente vai repondo esses alunos. A cada início de ano, sempre a gente coloca 2 ou 3 alunos dentro do grupo para dar continuidade ao trabalho que os alunos estão desenvolvendo ao longo daquele ano. Você deu muitos exemplos de crianças, né? O trabalho, ele foca atletas e crianças? Também. O trabalho, ele foca tanto para a reabilitação de atletas quanto de crianças, né? Só que existe uma diferença quando se trabalha com reabilitação de crianças na parte de fisioterapia. Os games são games mais educativos no sentido de estimular mais as crianças. No caso de atletas, né? A gente também trabalha, só que são games diferenciados, né? Para cada tipo de, vamos dizer assim, para cada tipo de paciente. Ok, Luciana. Então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Música Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com Luciano Duque, professor e mestre de Engenharia Elétrica e Eletrônica do Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Luciano, além dos games, né? Dos exemplos de games que você já citou, quais outros jogos já foram desenvolvidos pelo projeto? Então, o projeto tem hoje dois games desenvolvidos. O primeiro game, entrando um pouco de detalhe, é o game de força. É um tipo de exercício para a reabilitação de exercícios de força. Ou seja, o paciente imprime uma determinada força. Essa força, ela é convertida em movimento de uma bolinha, por exemplo. Quanto maior a força, maior é a velocidade. Então esse game já está praticamente concluído. E o outro game é o game que a gente chama de game de controle. Onde vai envolver movimento de controle do membro superior. Onde o paciente vai contornar obstáculos conforme o fisioterapeuta vai estimulando o exercício. E ele de frente para o game, ele vai estar praticando conforme é especificado pelo fisioterapeuta. Como é... na área da educação, os games, eles já são bastante utilizados, né? Sim. Na área médica, é algo novo? Não, já vem sendo utilizado há bastante tempo, né? Há um certo tempo, há uns 4 anos, 5 anos, já os games, principalmente na fisioterapia, na reabilitação. Então já tem um certo tempo. A gente está aprimorando as técnicas, né? E colocando o nosso aluno para pensar e resolver os problemas de engenharia em benefício das populações, principalmente as mais carentes. O que é de vantagem, de benefício, não só para as pessoas que estão sendo beneficiadas por esse tipo de reabilitação, mas para os próprios alunos, né? Quais são as vantagens para eles? Então, as vantagens para os alunos é a aplicação do conhecimento teórico na prática. Eles passam a resolver problemas e são problemas complexos de engenharia. Porque, como eu tinha comentado no bloco anterior sobre os sinais bioelétricos, esses sinais têm níveis muito baixos de tensão, de 5 microvolts a 5 milivolts. Isso requer um processamento de sinais muito pesado, né? Processamento a nível de software e nível de hardware. Então, os nossos alunos aplicam os conhecimentos nas disciplinas, num projeto real, em benefício das populações, da comunidade mais carente. E qual o papel, no caso, do fisioterapeuta e também do engenheiro elétrico no projeto? Então, o papel do engenheiro, do futuro engenheiro e dos professores da engenharia é resolver os problemas de engenharia. Que é fazer a filtragem do sinal bioelétrico, processar o sinal, desenvolver o software. Só que isso a gente não consegue fazer sozinho. Nós precisamos da interface com os professores e os alunos da fisioterapia. Porque eles vão nos embasar nos conceitos da área de fisioterapia, aonde colocar os eletrodos e como a gente tem que desenvolver o game para cada tipo de exercício. Inclusive, você havia comentado que no início o grupo começou a trabalhar, primeiramente, somente com engenheiros. Isso. Na verdade, o grupo iniciou somente com alunos do curso de engenharia de computação e elétrica do Uniceum. E com o tempo a gente começou a sentir a necessidade, a gente precisaria de agregar a esse grupo professores e alunos de cursos da fisioterapia, por exemplo. Porque a gente estava com alguns procedimentos que quando a gente entrou em contato com os fisioterapeutas e os professores, nós não estávamos colocando os eletrodos, por exemplo, na posição adequada. Aí a gente começou a interfaciar com eles e o projeto começou a ganhar um volume maior. Todo esse trabalho é o que se chama de engenharia biomédica? É. Na verdade, é a engenharia biomédica. Então, a gente aplica os conceitos da engenharia da computação, da engenharia elétrica. A gente aplica no desenvolvimento de games e de próteses. Aplicando todos aqueles conceitos da engenharia elétrica, de processamento de sinais, de filtragem dos sinais. E associado ao entendimento do aluno do funcionamento das membranas musculares, né? Porque todo o grupo, ele recebeu aulas dos professores de fisioterapia e dos próprios alunos de fisioterapia. Para que eles pudessem ter um entendimento como é que surgem os sinais bioelétricos. Isso é muito importante e é um dos fatores que fez com que a gente conseguisse desenvolver dois games, né? Parece pouco, mas é um trabalho de formiguinha, né? Foram dois games e uma primeira versão de uma prótese mioelétrica. E esse trabalho só está no âmbito ainda da universidade ou já está disponível para a sociedade? Por enquanto, ele está no âmbito da universidade. Mas a gente tem a previsão daqui a um ano já disponibilizar esse resultado, implantar, por exemplo, uma prótese mioelétrica num paciente e utilizar os games na clínica de fisioterapia da instituição. E como é que está o Brasil nesse tema em relação a outros países, né? Então, a questão de prótese mioelétrica, principalmente, tem muitas empresas no Brasil que desenvolvem próteses mioelétricas, né? Próteses biônicas. Porém, o custo dessas próteses é muito elevado. Então, é praticamente impossível uma população mais carente ter acesso a esse tipo de prótese. O que nós trabalhamos é, trabalhamos no desenvolvimento de uma prótese, né? Ninguém no grupo vai patentear nada. A ideia é desenvolver a prótese e aplicar ela numa pessoa que realmente está precisando daquele membro que foi mutilado. E qual é o custo, né, desse projeto? Então, o projeto é todo patrocinado pela instituição, pelo programa de iniciação científica, né? Então, nós já estamos com três anos no grupo. E os custos que nós tivemos são custos com materiais, né? Que giram em torno de quatro mil reais, três mil reais, mais ou menos, entre quatro e três mil reais. E também temos disponível toda a infraestrutura de laboratório que a instituição possui. Então, são dispositivos e equipamentos de última geração. Sem eles, a gente não consegue, principalmente, analisar os sinais mil elétricos. E além do fisioterapeuta, pretende se envolver outros profissionais da área da saúde? Sim, a gente já está trabalhando para o primeiro semestre de 2016, entrar em contato com os professores da medicina, principalmente para validar o nosso terceiro projeto, como eu tinha comentado, que é o eletrocardiograma. Então, nós já temos o primeiro eletrocardiograma, nós testamos nos próprios alunos, né? Agora, a gente vai aprimorar e vamos entrar em contato com os professores e alunos da medicina para que eles possam avaliar o dispositivo e sugerir ideias e correções que a gente possa realizar no nosso primeiro protótipo do eletrocardiograma. Que populações poderiam ser beneficiadas, por exemplo, com esse eletrocardiograma? Então, o eletrocardiograma, na verdade, ele tem a função de beneficiar a população mais carente e remota, onde um profissional qualquer de saúde pode ir lá, coloca o equipamento no peito, que ele é portátil no peito do paciente, faz a coleta dos sinais cardíacos e depois ele envia via celular, envia aquele resultado para um especialista. E aí você pode detectar, através do especialista, um problema cardíaco de alguém daquela comunidade e isso se deslocar, fazer o deslocamento dessa pessoa até um centro para fazer um tratamento. Então, a ideia é atingir a população mais distante, isolada, onde você não tem centros para fazer exames de eletrocardiograma. E a possibilidade de parcerias com empresas privadas para avançar ainda mais nesse projeto? Existe. A gente tem trabalhado internamente na universidade, mas nós estamos abertos, né? Inclusive, a investimentos de empresas, né? Para que a gente possa encortar o tempo de desenvolvimento do projeto, né? Porque a gente tem algumas limitações. Poderia até mesmo haver parcerias com a área governamental, a área pública? Poderia, a área pública. O próprio Hospital Sara, né? Que é um... poderia ser um parceiro interessante, né? Porque eles também são muito fortes na parte de prótese bioelétrica. Quais os resultados, então, além dos que você já colocou, já alcançados pelo projeto? Então, o grande resultado alcançado pelo projeto, primeiro ponto é sensibilizar os alunos a trabalhar em prol da comunidade, a fazerem com que esses alunos trabalhem os conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula, na instituição e apliquem na vida real, em benefício da população mais carente. Em termos de ciência e tecnologia, né? Que tipo de inovação também esse projeto trouxe? Tipo de... em relação à inovação, a gente sempre tem utilizado toda a plataforma desenvolvida na universidade, os softwares são desenvolvidos na universidade, o hardware também desenvolvido na universidade, e utilizando que a gente tem mais nova tecnologia de componentes eletrônicos para fazer o projeto com qualidade. E quais são, então, as contribuições do estudo, Luciana? As contribuições do estudo, na verdade, é, primeiramente, levar à nossa clínica, né, do Uniceub, games que permitam que os alunos e fisioterapeutas possam atender a comunidade, né, e trazer para os fisioterapeutas um resultado maior na reabilitação das pessoas. E também relacionado à prótese, né, nós estamos querendo implantar a primeira prótese, né, na instituição para a comunidade mais carente. Então, o resultado, na verdade, é apresentar todo esse resultado e transformar esse resultado em realidade para as pessoas. É possível dizer, então, que o conceito da gamificação já é uma realidade e é um caminho sem volta em diversas áreas? Com certeza. A gamificação é um caminho sem volta, é um conceito que é utilizado, como a gente comentou, em todas as áreas, na área de fisioterapia, na área de educação, na área empresarial. É um caminho sem volta, né, as crianças de hoje, os jovens de hoje, né, estão habituados com games. Então, se você quer ensinar alguma coisa, se você consegue colocar aquele ensinamento em formato de game, em fases, o aprendizado daquele aluno vai melhorar. Quais são os estudos futuros planejados pelo grupo de engenharia de reabilitação? Bom, os estudos futuros, na verdade, é o estudo do sinal meio elétrico, porque é a parte fundamental, é a base da construção do software e da construção da prótese. Então, nós estamos com, para o próximo ano, um desafio, que é melhorar a filtragem do sinal meio elétrico. Nós vamos usar técnicas, né, de, utilizando processadores digitais de sinais, nós já adquirimos isso fora do Brasil, e vamos desenvolver o software dentro desses processadores para melhorar a filtragem e melhorar cada vez mais a qualidade do sinal. Em relação ao eletrocardiograma, a gente tem como, para o próximo ano, o próximo passo é transformar ele no primeiro protótipo, né, onde a gente vai fazer os primeiros testes na comunidade. Ok, Luciano, muito obrigada pela entrevista, sucesso e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 E aí